Estamos de volta, este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Bem-vindo, bem-vinda, você que chegou agora. Nós estamos começando um outro bloco agora, Um Refúgio na Tempestade, é o título, são do 24 ao 27, e hoje vamos falar do 24, capítulo 24. Ontem terminamos uma sequência de 11 capítulos, do 13 ao 23, eram profecias contra várias nações, profecias de destruição, por mais, inclusive Jerusalém. Fala de Jerusalém. E agora, uma nova fase, um refúgio da tempestade, mas começa no 24, falando que o Senhor julgará os inimigos. Aqui os inimigos não são amigos, muito óbvio, né? Mas aqui é todo aquele que não viu, via a Deus como o seu Senhor. O capítulo 25 vai falar, o Senhor preservará o seu povo, então, destrói os inimigos, preserva o seu povo. E no 26, a gente vai ver, o Senhor restaura a nação, que vai para o 27. E aí, no 28, a gente tem outro bloco aqui, nuvens de tempestade sobre Jerusalém, aí as histórias começam a se desdobrar. E aqui nós vamos para essa questão do Senhor julgará o inimigo. Olha, aparece aqui, várias vezes, a palavra terra. Você vai ver aqui. Não é um país específico. Ali, nos capítulos anteriores, os 11 capítulos anteriores, você que está me seguindo, dá uma olhada depois, se você começou hoje. Mas os últimos 11, eles falam sobre países que vão ser destruídos. Aqui não é um país. Aqui é a terra. Então, aparece terra aqui, no verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 11, verso 13, verso 15, verso 16, 17, 18, 19, duas vezes 20, 21, pronto, só aqui. Depois aparece terra em outros lugares, mas aqui nesse capítulo, especialmente, quando fala dessa, Deus vai julgar os inimigos, é um paralelo do julgamento feito por essas nações, nesses 11 capítulos que vimos, mas é um paralelo, então, disso com o fim do mundo. aqui a gente podia encaixar Mateus 20, 24, os sinais, Apocalipse, alguns capítulos ali no Apocalipse também. Então, o Senhor vai julgar o inimigo. E aqui é uma devastação total. Pois tem alguns versinhos aqui, Alegria dos Justos, para dar um contrapeso, aí volta a falar da ruína dos transgressores. E depois, no capítulo 25, vai falar sobre, Deus vai preservar o seu povo. O seu povo também não é uma cidade. Não é um reino apenas. São as pessoas daquele reino, do outro reino, de outro reino, do reino colado, do reino cá, etc. Alguns daqueles, não todos, que fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus está estabelecido aqui nesse mundo. Já está, mas ainda não, né? Você entende essa expressão, né? Já está, mas ainda não. Quando Jesus vê a terra, João diz, o reino de Deus está entre nós. Ele está entre nós. E ele pode estar no meu coração, se ele está no meu coração, o reino já está entre nós. Mas ainda não. Por quê? Porque nós continuamos vivendo nesse mundo. Nesse mundo de pecado. Não é? Nesse mundo mau. Então, o reino de Deus, quando foi estabelecido completamente, não é? Acabalmente, eternamente, vai acabar com lágrimas, choro, com tudo. Por enquanto, a gente vive isso. Mas mesmo assim, com o reino no coração, tudo tem que ser diferente. Você concorda comigo? Tudo tem que ser diferente. A nossa prioridade é outra. A nossa prioridade não é juntar dinheiro aqui. Não tem nenhum problema ter dinheiro, ser rico. Não tem problema. Deixe que você aplique bem isso daí. Não aplique para ter mais, mais. E pode até aplicar para ter mais. Mas que ele tenha um sentido. Sua vida tem que ter um sentido. E o sentido é o amor fraternal. Nós vimos aí vários textos, lá em Hebreus 13. Amor fraternal é o que há. Esse é o que tem que dirigir nossa vida. Então, aqui tem isso. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. É o fim do mundo. É o juízo final. Vai transformar a superfície e lhe dispersar os moradores. O que sucederá ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como também ao seu Senhor, a serva, como a dona, comprador, vendedor, o que empresta, o que toma emprestado, o credor, o devedor. A terra será devastada, saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. Quer dizer, o mundo vai ter fim. Quer queiramos ou não, a palavra diz que vai ter fim. Se as palavras de Deus foram cumpridas, as promessas de Deus, várias já foram cumpridas, por que não vai cumprir essa? Porque é a solução para o pecado. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece. Verso 5 diz o motivo pelo qual a terra vai ser desolada e destruída. Olha o motivo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Por quanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, consequência, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, segunda vez, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Isso é o fim do mundo. Por que a terra, por que a expressão contaminado, queimado? Israel cuidava muito disso daí, né? As leis, as leis de saúde que Moisés passou para o povo, inspirado por Deus, eles resolviam questões de fungos. Havia casas que eles tinham que colocar fogo para acabar o fungo e para não pegar em outros. O povo vivendo junto, imagina? As pandemias, as endemias e etc. Coisa horrível. Então, tinha as leis de saúde para preservar. Nem as necessidades lá do intestino, da bexiga, eles faziam direito. Direito, vai, sai do arraial, faz um buraco na terra, leva a pazinha, hein? Faz um buraco, lá deposita o fruto aí do ventre e tapa, para não ter problema de disseminação de doenças. Então, aqui ele vai dizer, a contaminação agora é a violação das leis, é o pecado. E o Apocalipse diz que o mundo vai terminar em fogo. Ele vai ser purificado, não vai ficar queimando para sempre. Ele vai ficar queimando até acabar. O povo, o mundo purificado, a nova Jerusalém desce e a vida eterna começa. Ou continua aqui depois dos mil anos no céu. Tem muito sentido isso e a Bíblia dá essa cronologia. Mas essa terra vai ser purificada. Aí fala, planteia o vinho, né? Os bêbados gêmeem. Cessou o foguedo dos tamborins. Acabou o ruído dos que se exultam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre as canções. Bebida forte, amarga. Está demolida a cidade, caótica. Moralmente, o mundo está de mal a pior. Gritam por vinho na rua é festa, né? Não tem mais festa. Terra, terra. A cidade reina. Na cidade reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Não tem segurança nenhuma mais. É a linguagem, né? Porque será terra, no meio dos povos e tal. Vai ter problema. Aí vem, eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar o nome do Senhor de Israel. Dos confins da terra, ouvimos cantar glória ao justo. Em meio a esse caos todo, vai haver um grupo de pessoas salvo, que vai cantar. Esse é o único canto. Os remanescentes fiéis confiam em Deus. Aliás, confiaram em Deus. Por isso, eles estarão cantando. Olha o prenúncio aqui. Por isso que esse livro de Isaías é um estrondo. Ele fala de Jesus, o Messias. Fala do fim do mundo aqui. Aí, voltando aqui para o verso, aqui é um pedaço 16, para frente. Mas eu digo, definho, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam mui perfidamente. Ah, estou aqui. Não tem segurança, não tem honestidade, tem sua maldade. Aí ele faz uma pequena alusão, né? Terror, cova e laço sempre sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E o que sair da cova, o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. Isso aconteceu no dilúvio, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou é o contrário? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É isso. Não tem jeito. Ou você está louvando a Deus, ou você está fugindo. Não é? Fala do juízo retributivo. A terra, verso 20. Aqui a gente tem um detalhezinho, olha. Naquele dia o Senhor castigará, é o juízo retributivo, final, retributivo, castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Que hostes celestes Deus vai castigar? As que foram hostes celestes, aqui está falando, que dá a entender, que está falando sobre o julgamento de Satanás. Que foi, fez parte das hostes celestes, não é? E os reis na terra, o juízo vai ser universal, será juntado como presos em masmorras, encerrados num cárcere, castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará, o sol confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião, em Jerusalém, perante os anciãos, haverá glória. Fim. Ponto final. Ele será glorificado. Ponto. Acabou o mundo. Agora começa a eternidade. É um paralelo do que aconteceria em Jerusalém, mas o Senhor tem uma saída aqui. O Senhor vai preservar o seu povo. Alguns vão se esconder e outros vão cantar e vão dar glórias a Deus. Alguns vão se esconder, outros vão dar glórias a Deus. Eu quero estar nesse grupo que vai dar glórias a Deus e você. Amém? Claro. Essa é promessa bíblica. Esse é um capítulo pesado, tenso. Mas Deus, assim como é misericordioso, Ele diz um dia, vai acabar o mal. Por que a terra vai ser destruída? Porque a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Verso 5. Transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Então, os que vão ficar, vão continuar com a aliança eterna. Não vão quebrar. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê muita iluminação, para a gente escolher bem os caminhos. Só há um caminho para o Senhor. Precisamos ser ramos na videira. Buscar a seiva para produzir frutos, para que outros possam entender que o reino é maravilhoso. Já começou no coração de quem aceitou a Cristo. Mas ainda não. E Cristo vem. Não devemos temer o que vai acontecer com os maus. Nós devemos amar o que vai acontecer com aqueles que foram salvos por Cristo Jesus e aceitar a salvação. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela palavra de alerta. Nós queremos estar entre aqueles que cantam, que glorificam o teu nome. Que vão dizer, este é o Senhor a quem aguardávamos. E nós queremos estar nas tuas mãos eternamente. Mas agora, que o teu reino esteja em nosso coração. Agora, já. Mas sabemos que ele virá ainda. E vamos esperá-lo com muita atenção e muita dor. Envie o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.